Nosso assunto agora é política, já estamos na linha com o governador Rodrigo Garcia, governador que concorre ao governo do estado, esteve aqui em Rio Claro na última sexta-feira. Nós vamos conversar um pouquinho então sobre os projetos para a cidade de Rio Claro e para a nossa região. Bom dia, governador. Bom dia, Carla Húmero, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan de Rio Claro. Prazer falar com vocês nesta segunda pela manhã. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. O senhor esteve em Rio Claro na última sexta-feira, num passeio aqui pelas ruas da área central. Importante esse contato direto com os eleitores, com a população, para receber as demandas, ouvir um pouquinho do que a população da região está precisando, governador? Isso mesmo, Carla. E reforçar o meu compromisso com o Rio Claro, né? Eu tive presente várias oportunidades na cidade e como governador há cinco meses tivemos aí iniciando as obras da FATEC, apoiando o nosso prefeito Gustavo num amplo programa de recapeamento na cidade. Estive fazendo a transferência do Fórum para o Tribunal de Justiça, de novo o Fórum de Rio Claro, que deve ser aberto até o final do ano. E na última semana, fazendo uma visita como candidato à reeleição, né? Reforçando o nosso compromisso com a cidade, ouvindo a população e mostrando que o governo de São Paulo é parceiro de Rio Claro, está ao lado de Rio Claro nas importantes demandas e nos principais momentos da sua história. Afinal de contas, o governo de São Paulo tem um papel importante no desenvolvimento do nosso Estado. Nós aqui estamos no dia a dia aqui de Rio Claro e de toda a região, procurando resolver os nossos problemas e levando São Paulo sempre para frente, Carla. Governador, a questão da FATEC acho que é uma das obras mais aguardadas, né? Tivemos aí alguns obstáculos relacionados a questões aqui do município, né? De doação da área, problemas com as áreas que foram cogitadas, acabaram não sendo concretizadas, mas agora finalmente as obras em andamento. Em andamento, e vai ser a FATEC mais moderna do Estado de São Paulo, Carla. Nós estamos colocando tudo o que há de mais moderno no projeto de arquitetura dessa faculdade. Nós vamos ter um ambiente escolar muito propício, equivalente às principais universidades do mundo, aqui em Rio Claro, para que o aluno possa aprender, possa sair ainda mais bem formado, conectado à nova realidade do mercado de trabalho. A FATEC já é um sucesso no Estado de São Paulo, são quase 100 mil alunos que estudam hoje em faculdades de tecnologia do governo do Estado, e o Rio Claro finalmente terá a sua FATEC, a FATEC mais moderna do Estado, que vai formar jovens para o mercado de trabalho, formar jovens para enfrentar a vida, enfim, o desafio de um mundo tão competitivo como o que a gente vive, né? Principalmente depois da pandemia, onde os empregos, as características de mão de obra estão mudando rapidamente, e a FATEC de Rio Claro vai estar ligada e antenada a tudo isso, para poder formar os nossos jovens aqui da cidade e de toda a região. Estamos conversando com o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Governador, na semana passada nós recebemos aqui também, no grupo JC, o secretário de Transportes e Logística, né? Ele falou, João Taviano, falando sobre a importância dessa pavimentação das vicinais aqui na nossa região. Temos aqui uma situação específica de poluição do ar, que essa pavimentação certamente vai colaborar bastante para melhorar esses índices. As obras já estão em andamento e há uma expectativa aí de conclusão dentro de alguns meses? É isso mesmo, nós temos aí um grande desafio, que é melhorar a infraestrutura da região de Rio Claro. E as estradas, Carlos, principalmente as estradas que, por onde passa, enfim, toda a matéria-prima das ceramistas de Rio Claro, elas eram um grande problema ambiental para a cidade e para a região. Nós tivemos vários momentos onde a CETESB fazia o alerto de poluição do ar, enfim, pelas partículas que essas estradas de terra geravam, né? E hoje, praticamente, todas as principais estradas estão em obras. Algumas já foram entregues e outras serão entregues nos próximos meses. São obras de pavimentação. Muitas estradas da região que eram de terra estão sendo pavimentadas e também fazendo recaptos importantes em toda a região. Nós temos vários trechos aí de estradas ali na região de Rio Claro com Santa Gertrudes, Rio Claro com Corumbataí, aquela que liga também a fazenda do Campo Roxo aqui em Rio Claro. Ou seja, são estradas que há anos estavam aguardando investimentos do Estado e que o nosso governo tirou do papel. Isso vai melhorar muito, não só o meio ambiente, a qualidade do ar, mas também a segurança de quem anda por essas estradas. E vai permitir, Carla, com que Rio Claro e a região continuem recebendo investimentos importantes, porque esses investimentos geram emprego para a nossa população. Nós estamos, inclusive, fazendo novos trevos de acesso a essas grandes indústrias, atentos à questão da mobilidade, porque é isso que faz com que as indústrias e o emprego venham para o Rio Claro. Então, o governo está apoiando, está fazendo investimentos de centenas de milhões de reais para que a gente continue tendo em Rio Claro um importante polo de desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo. Governador Garcia, falando sobre a nossa região, nós temos o nosso alcance aqui na micro região de Rio Claro. Nós temos também o vizinho aqui, a cidade de Corderópolis, onde o prefeito Adnan Hortolan também é o presidente da Associação dos Pequenos Municípios do Estado de São Paulo. O prefeito vem conversando com os candidatos a governador para que assinem um documento, um compromisso com as pequenas cidades que têm ali as suas demandas, as suas necessidades. Como é que é a sua atenção em relação aos pequenos? Atenção total. Eu já conversei com o prefeito Adnan e faço até um convite à população que nos ouve, Carla, para conversar com os prefeitos da sua cidade e perguntar o que o governador Rodrigo tem feito em cada cidade do Estado de São Paulo, seja cidade pequena, seja cidade média, seja cidade grande. O que eu tenho a clareza, Carla, é que a população mora nos municípios, ela não mora no Estado. E é na cidade onde as coisas têm que acontecer. É na região que as pessoas vivem que o governo precisa fazer grandes investimentos. Então, o Adnan preside uma importante entidade que é a Associação dos Municípios de Pequeno Porto, que conta com o meu apoio e eu tenho feito muitas ações, principalmente nas pequenas cidades, para mostrar a importância de investimento nos pequenos municípios. Eu sou do interior de São Paulo, venho lá da região de São José do Rio Preto e sei da importância disso para que a população possa viver bem no município em que ela mora. Portanto, o meu compromisso de continuar apoiando todas as cidades do Estado e faço mais uma vez esse convite à população. Converse com o seu prefeito, com o seu vereador, pergunte o que o governador Rodrigo tem feito neste momento em obras e serviços para todas as cidades do Estado de São Paulo. Então, você vai ouvir deles que nunca o governo do Estado investiu tanto nos municípios como o nosso governo tem investido. Falando na questão da disputa, o governo do Estado, o senhor candidato à reeleição, recentemente uma pesquisa do IPESP mostrou um empate técnico entre o senhor e o candidato Tarcísio no segundo lugar. O senhor tem visto, as pesquisas vêm apontando um avanço da sua candidatura. Há tempo ainda para o senhor liderar essa pesquisa, governador, chegar na frente? Todo tempo, Carla. Nós temos agora 19 dias para a eleição, é agora que a população está começando a se atentar à eleição de governador. Eu peço que a população do Rio Claro e da região preste atenção na eleição de governador. É o governador que está aqui no dia a dia das cidades, é o governador que está aqui apoiando o município. Nós somos um Estado independente, um Estado autônomo, que sempre soube fazer as suas escolhas, que é senhor do seu destino. E eu, como candidato à reeleição, represento isso. A independência de São Paulo, um Estado que nunca foi submisso ou ficou de joelhos para comandos políticos ou partidários. Eu sou candidato à reeleição tendo como padrinho a minha história de vida, tendo como padrinho os 46 milhões de habitantes. Eu não estou aqui para servir a nenhum projeto de poder ou a projeto partidário. Eu estou aqui para servir a minha população. E peço, então, que a população se atente à eleição de governador. E eu tenho muita confiança, Carla, que nós vamos chegar no segundo turno, ganhar a eleição e poder governar São Paulo nos próximos quatro anos com esse espírito de garantir as conquistas que a gente tem até aqui e que são muitas, São Paulo não pode parar, mas, ao mesmo tempo, olhar para o futuro com a esperança de dias melhores. Governador, nós tivemos, infelizmente, temos um clima acirrado, mais acirrado que o costume nessas eleições, tanto na disputa à presidência e agora alguns episódios também relacionados a ataques, ameaças, envolvendo a questão da disputa ao governador de São Paulo. Como é que o senhor vê essa questão, esse clima muito acirrado nesse momento? Olha, eu fico muito triste, porque o Brasil sempre foi um país pacífico, né? E essa briga política, Carla, não está trazendo benefício para ninguém. Essa guerra ideológica, direita, esquerda, nós contra eles, isso está prejudicando o dia a dia do nosso país. Eu faço uma pergunta aos ouvintes. Desde que essa briga política começou, se alguma coisa melhorou na nossa vida, tenho certeza que a resposta é que nada melhorou. Então, eu estou aqui para proteger São Paulo. Eu estou aqui para deixar São Paulo distante dessa briga política, porque aqui no Estado a gente precisa paz para continuar trabalhando, para seguir a nossa vida. E como governador de São Paulo, eu trabalho todos os dias para que essa briga política não venha para cá e para que eu consiga, nas minhas atitudes, ajudar quem está precisando, dar oportunidade a quem está procurando. Afinal de contas, o governo está aqui para resolver problemas, não para criar problemas para as pessoas. Então, quem quer um governador que vá trazer paz para o Estado, que vai proteger as conquistas, que são muitas no nosso Estado, e que vai olhar para o futuro com esperança de dias melhores, eu tenho certeza que vai encontrar na minha candidatura o nome certo para o futuro de São Paulo. Muito bem, começamos então com o governador de São Paulo e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia. Uma mensagem final para os nossos ouvintes, os nossos internautas, governador. Olha, cara, agradecer a oportunidade que a Jovem Pan me dá aqui de falar com o Rio Claro e com toda a região, pedir para a população atenção à eleição de governador, pedir que ela possa me acessar nas redes sociais, Rodrigo Garcia, oficial, você vai ver lá o meu dia a dia de trabalho, vai poder ter acesso ao programa de governo da minha candidatura, que eu penso em relação ao futuro de São Paulo, as melhorias na área da segurança, na área social, o cuidado com a população que precisa de apoio nesse momento. E peço então, portanto, que me acompanhe, acompanhe os debates, para que a gente possa, no dia 2 de outubro, fazer uma escolha tranquila para o futuro de São Paulo. Eu estou muito feliz de, com 48 anos de idade, governar o estado de São Paulo. Faço isso com muita responsabilidade e quero ficar nos próximos 4 anos para poder São Paulo ser um estado cada vez mais que nos encha de orgulho. Estou aqui para levar São Paulo para frente, para que a gente possa fazer com que as pessoas possam brilhar e ser mais felizes no nosso estado. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan do Rio Claro. Obrigada, governador. Tenha um bom dia e bom trabalho. Legenda Adriana Zanotto